E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place, estou aqui com o Diablo 3 Super of Souls, Pet 2.3 na temporada 4, estou aqui com o meu Bárbaro de temporada e vou mostrar aqui para vocês a build e os itens que eu estou usando para fazer uma fenda suplício 8. Estou aqui com o Quebrador de Rochedos do Rei Imortal, Calças do Rei Imortal, Cinto do Rei Imortal, Peitoral do Rei Imortal e Almo do Rei Imortal, fazendo o conjunto de 6 que vai fazer os chamados Ancestrais durar até a morte, reduzir a recarga dos chamados Ancestrais da Fúria de Berserker e quando os dois estiverem ativos ao mesmo tempo eu ganho 250 a mais de dano. Eu uso também as botas e as luvas do conjunto dos ermos para aumentar em 500% o dano do retalhamento, uso aqui o foco e as presilhas para aumentar em 100% o meu dano com Chagadora e Taeguki, estou aqui com a alteração esotérica no meu Kaleidoscópio de Mária, no meu amuleto e estou aqui com as Braçadeiras do Capanga com habilidades físicas aumentando 18%. E também aqui com a ombreira das Fúrias dos Ancestrais, para os chamados Ancestrais ganhar o efeito da runa Fúria dos Ancestrais, que restaura a ira. Aqui em Canaia eu estou usando Fornalha, Lamentação, que eu posso pôr duas vezes o retalhamento e o Anel da Grandeza Regia, para eu conseguir aqui o bônus com 5 peças, o bônus de 6. Nas minhas habilidades eu estou usando aqui os chamados Ancestrais todos juntos para reduzir o dano, Fúria do Berserker, Insanidade para aumentar o dano, Tornado, Turbilhão de Sangue, para eu conseguir recuperar a vida aos acertos críticos. Retalhamento, Banho de Sangue, que quando, conforme os inimigos começam a morrer, eles começam a sangrar novamente, os que não morreram. A Investida Furiosa, que é para restaurar ira, ira não, né, Fúria. E o Grito de Guerra, Aviso do Veterano, que é para aumentar a chance de esquiva e a minha armadura. Aqui eu uso as habilidades aqui, Implacável, Nervos de Aço, Brigão e Chacina. Então vamos lá, uma Fenda Suplício 6 aí com o Bárbaro de Temporada. Suplício 8, aliás. Vamos lá. O esquema aqui dessa build é fazer o quê? O Chamados Ancestrais é restaurar a minha Fúria, junto com a Investida. E eu tenho que usar o Retalhamento nos inimigos. Nossa, foi dando um lagzinho aqui, nervoso. E a vida dele vai embora, conforme eu uso. Aí, mata bem rápido. Vamos lá, de novo. Usei a Investida Furiosa, Retalhamento e a vida deles vão embora. Nossa, ali no começo deu um lag horroroso. E cada vez que eu uso o Retalhamento, diminui a recarga da minha Fúria do Berserker e dos chamados Ancestrais. Então, isso ajuda muito, porque eu consigo estar quase sempre como Fúria do Berserker. Isso que é o legal da build. Vamos lá aqui. Cadê os inimigos? E eu vou usar o Retalhamento. E a vida do Elite vai embora Mas já morreu E caiu uma arma potente aqui Espero que seja a que eu preciso Já morreu também Pode ver que eles morrem bem rápido E a cachorra latindo Matar aqui mais um O esquema está sempre como O Fúria do Berserk era ativo Que aumenta muito o dano Vocês podem ver ali que o dano foi para quase dois Vamos pegar aqui o Condutor Vamos matar aqui o Patriarca E as crias dele Aê bastante item Cadê? Fugiu uns para cá Não fugiu? Aê vão morrer Aê morreu todos Vamos ver os itens que eles vão dar aqui Bastante sopro da morte Bastante pedra Vamos pegar aqui Maravilha Show Vamos continuar aqui a Fenda Então Eu fiz Fenda 45 em 6 minutos Ou 5 minutos com ele A 50 ele morre muito ainda Não está aguentando o dano da 50 Eu não posso usar a Fula do Berserker Para aumentar o dano Com a Fula do Berserker E sem a Fula do Berserker O dano muda muito Por causa dos 250% a mais Vamos lá Cadê os inimigos? Usa a Investida Para restaurar um pouco de Ira E para dar uma Corrida Mas o que dá o dano mesmo É o retalhamento A vida dos caras vai embora Já morreu Mais um item Vamos seguir aqui Sem chance Ficou demais Eu uso o retalhamento Mas Reduz a recarga Da Fúria do Berserker Vamos seguir aqui Para cá Ainda não sei Se eu vou continuar Com essa build Do jeito que ela está Ou se eu vou mudar Para usar o Zer O Tagnos de novo Eita que está com bastante lag hoje Caramba Eu vi que ficou uma bosta Fica bem travado Já vai vir o chefe aí Já vai vir o chefe aí Vamos matar O cara Consegue por retalhamento Duas vezes Eu vou voltar para o Zerker Eu vou voltar para o Zerker Eu vou voltar para o Zerker E do Cruzado E do Cruzado E do Cruzado Também no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um comentário Um curtir Até a próxima Valeu Falou Eu vou voltar para o Zerker Eu vou voltar para o Zerker Eu vou voltar para o Zerker